1 Olá pessoal, tudo bem? Eu vou pra vacina Tá, bota aqui Eu ganhei da mamãe Aí eu tô aqui E ó a tia Taz A menina aí E ó a tia Taz A Elsa e a Ana Aí eu vou abrir Olha Olha pessoal Vou colocar, tá? Aqui, né? Me ganhei Aqui E ó esse aqui Aqui E a pessoa Eu vou pegar Que você gostou Tu fiz a bota E tá ficando gostei E aí Aí Se você gostou Tá ficando gostei, tá? Aí Inscreve o canal Que eu já fiz a bota A mamãe comprou no canal De vocês, né? Aí Vocês já compara a bota da bota da folha Então Então Se ativeu Então Volta a volta Tchau, tchau Até o próximo vídeo E zap E zap Que eu gostei E Tchau 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 Tchau